Vamos começar Outra vez e mexe já Você pega no ar assim As mãos tem que guardar Como um passe de mágica Mexe, mexe aqui Já entrou pelo seu corpo Não deixe sair Foram, 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 foram Dançando juntos no cheiro a cor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mexe, 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 vem Dois pulinhas adiante Quatro palmas para trás Com três, cinco, seis gigantes Ei, ei, ei Com a primeira vamos lá Quem já sabe dançar Vem aqui pra ensinar E com muita alegria vem Dançar, mexe já Um pouco de pastinha Mexe, mexe aqui Toda das chiquititas dançam pra se divertir Viri, 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 viri Como um rock, switch E mexe assim Burum, bum, burum, burum, burum Bum, burum, burum, burum Mexe, mexe, um, bum, bum Mexe, mexe, um, bum, bum Dois pulinhas adiante Quatro palmas para trás Com três, cinco, seis gigantes Ei, ei, ei Volta inteira vamos lá Volta inteira vamos lá Ba-da-da-da-da-da-da Mexe, vei-da-da-da-da Mexe, vei, viri, viri, viri Bolta bom, mexe, um, bu-da-da-da-da Velo-bum, bum, burum Mexe, um, bum, bum